Haja amor, haja amor Haja amor pra cantar Haja amor pra assumir Haja amor pra vencer Haja amor, seja amor Ojo do céu e o bolo é preto no Rio de Janeiro Eu queria ser uma telha pra pausar a tua dor Haja amor, haja amor Fazer suju na cama e encher beijo contigo Haja amor, haja amor Quero ser cantor da dor Haja amor, haja amor Oba do que, ele é do que, ele é do amor Haja amor, haja amor Onde está andando com a gente Haja amor, haja amor Haja amor Haja amor pra vencer Haja amor Quem tá achando que o carnaval vai ser lindo Bota a mão pra cima com a mão preta Eu queria ser uma telha pra pausar a tua dor Haja amor, haja amor 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 Eu sempre é cantador Haja amor, haja amor E pra turqueira, pra turqueira, pra turqueira e cantador Vamos lá, bala preta Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor E pra turqueira, pra turqueira, pra turqueira, pra turqueira, pra turqueira e cantador